Pela Contramão Show maravilhoso de samba rock do Clube do Balanço Se você não conhece samba rock, aproveite pra conferir agora Porque é um show agitado, é um show que ninguém consegue ficar parado Confira agora Quem vem lá, quem vem lá Se você não conhece samba, pode se enxergar no meu sangue Vai ter sempre lugar, pra quem vem balançando, querendo samba Quem vem lá, quem vem lá Samba, pode se enxergar no meu sangue, vai ter sempre lugar Pra quem vem balançando, querendo samba Pra quê? Se você não conhece samba, quem não vem certinho assim, tô te enxergar no meu sangue, vai ter sempre lugar Se você não conhece samba, pode se enxergar no meu sangue, vai ter sempre lugar Quem vem lá, quem vem lá Samba, 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 pode se enxergar no meu sangue, vai ter sempre lugar Pra quem vem lá, quem vem lá Samba, pode se enxergar no meu samba, tem sempre um lugar Pra quem me balança, queremos amar Que vem lá, que vem lá Samba, pode se enxergar no meu samba, tem sempre um lugar Pra quem me balança, queremos amar Pra quê? Samba, pode se enxergar no meu samba, tem sempre um lugar Pra quem me balança, pode se enxergar no meu samba, tem sempre um lugar Pô, trouxemos o som, hein, Tereza? Ô, você viu? Você viu? Nós trouxemos um brilho aqui pro nosso carinho, pro nosso amor, pro nosso trabalho Salve, salve Vamos embora? É, preto, isso acontece A longevidade me permite ser das coisas A longevidade me permite ser das coisas A longevidade me permite ser das coisas A longevidade me permite ser das coisas